Música Fala, filha linda, beleza? Topa de volta na área, galera, com uma série formidável Só que não E vamos morrer Pra caralho agora Começou legal Começou É uma fase aquática Jura Só que não Ah, parece ser tão imbecil, né? Beleza Aqui eu passo na riudinha Passou lindo Olha aí, olha aí Que burro tá zero pra ele Bosta Quase Não significa nada Vá Ah, parece ser tão imbecil, né? Quase Não significa nada Esse é bugado, bosta Passei Só que não Eee, que alegre Passou Ai, não Como que eu vou passar isso aqui? Que burro tá zero pra ele Duas horas depois Aqui, aqui, aqui Não, não Cuidado, Aê, cuidado Vai Que bosta, hein? Solta o meu morado Não em cima de mim Desgraça Ah, consegui Já era tempo Que fogo? Vai botar fogo dentro da água Não Iiii É só você querer? Lá, 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 lá É isso que eu queria Ai, eu passei Colente Sai, 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 sai AAAAAAAA Duas horas depois Passei Olha aí, olha aí Ah Devagar Vai Ah, pela dor de Deus, né? Que bosta, hein? Mais duas horas depois Bosta Não significa nada Passei Vamos lá, topo IEEEAAA XUSH Deu aquele joinha Aquele favorito maroto FUUUUUUUI FUNCılı sugar FUNCić Busun FUNCi FUNCIL FUNCIL Contemporâneo FUNCIL Brasil LULU